Olá a todos os fãs dos joguinhos, meu nome é Estagiário e seja... Olha só, eu percebi que o pessoal aí gostou bastante de você, fez comentários positivos, né? Se até a gente veio da mesma cor hoje, eu senti que você ganhou um pouco de XP e está pronto para ir para o próximo nível. Pode usar seu nome de verdade. Mesmo? Vai lá, Estagiário. É, ok. Bem, meu nome é Francesco e sejam bem-vindos ao Checkpoint, o programa mais quente com as notícias mais quentes. E tá quente aqui, né? A Sony te deve 65 dólares. Ok, não é bem assim. A empresa japonesa pagará a quantia de dinheiro para fãs americanos que compraram o Playstation 3 Fat, a primeira versão, entre 1º de novembro de 2006 até 1º de abril de 2010. Isso tudo aconteceu por causa de uma ação movida por usuários do console nos Estados Unidos por prometer diversas funções não cumpridas, como a instalação de sistema Linux em seu HD para transformá-lo em um PC. O dinheiro não é muito, mas dá para comprar alguns joguinhos. Marinheiro de plantão, e sem as velas, prepara os canhões, vamos arpar? Depois que os servidores voltarem a funcionar. O lançamento da Rare Sea of Thieves foi um pouco maior do que a empresa esperava, fazendo com que os seus servidores sofressem com instabilidades pela quantidade de usuários. Nós mesmos sofremos com isso na live de ontem. A estratégia usada para tentar resolver essas dificuldades técnicas foi um pouco drástica. Suspender novos usuários ao game até arrumarem tudo. Parece que a brincadeira de pirata ficará para outra hora. Hora de Winner Winner Chicken Dinner na telinha do seu celular. PUBG Mobile foi finalmente lançado de graça para todo mundo, tanto no iOS quanto no Android. O jogo foi primeiro disponibilizado em versão beta na China, depois veio para o ocidente somente no Canadá, mas agora você já pode pegar o seu celular flip e matar os adversários com frigideiras. Ok, a parte do celular flip é brincadeira. Ele precisa ser um pouquinho melhor que isso. Para conferir todas as especificações mínimas e mais informações sobre o jogo, acesse a matéria na descrição. A mais nova promessa da EA desenvolvida pela Ryzenlight Studios, a Way Out, tem data de lançamento para essa sexta-feira, então corre lá que ainda dá tempo de arrumar um amiguinho para jogar junto. E para aumentar o hype para esse jogo bem inovador, foi disponibilizado um novo trailer, cheio de tiro, drama, porrada e bomba, que você pode conferir completo na matéria do site. O game conta a aventura de Vincent e Leo, dois prisioneiros que devem trabalhar juntos para fazer uma fuga espetacular da cadeia. A Way Out será lançada para a Playstation 4, Xbox One e PC. E como vocês sabem, quarta-feira é dia do Fala Que Eu Te Escuto, aqui do Checkpoint, então vamos ler um pouco dos seus comentários. E primeiro de tudo, Alex Rufino, eu coloquei o nome da minha cachorrinha de Lara, justamente por causa do jogo. E quando você disse Larinha, ela olhou para a TV. Eu peguei esse comentário porque eu lembrei daquele caso que aconteceu com o South Park, onde Cartman chama a Alexa, que é assistente da Amazon, e aí todas as Alexas que estavam perto da televisão acionaram. Então, tipo, só eu achei engraçado um caso interessante para pegar e um beijo para a Larinha. Alta Airplay disse, Cara, você sabe como é, jogo da moda, estilo da moda, Fortnite agora saiu no mobile, agora tem o PUBG que a gente noticiou hoje, então ainda vai ter muito pano para manga, e você pode tentar jogar tanto no seu PC, quanto no seu videogame, quanto até no seu celular. Teve muita gente comentando que a gente não colocou notícia alguma de God of War, das novidades que saíram. Pessoal, lembre-se que o Checkpoint é só uma extensão do Voxel, então, se vocês não viram alguma notícia que vocês esperavam ver aqui, é só conferir lá no site, que todas as informações que vocês procurarem, como essas do God of War, vão estar lá, ó, bonitinhas e maravilhosas. E também, eu não selecionei um, mas eu gostaria de agradecer todos os comentários lá naquele Checkpoint que eu fiz semana passada, na quinta-feira, vocês falando que eu fui bem, me dando apoio, eu gostaria de agradecer muito mesmo, porque é muito importante para mim, eu acompanho o Checkpoint desde 2013 como fã, e estar agora aqui, nesse exato lugar, onde pessoas como a Mari, o Sotobelo, o Sarda, e atualmente a Kika e o Dias estão, é um prazer enorme para mim. Muito obrigado, e a gente vai continuar se vendo nos Checkpoints que vão vir, é só esperar. Então foram essas as notícias mais quentes do mundo dos jogos eletrônicos. Se você gostou, deixe seu like para fazer parte da resistência, e também se inscreva para receber mais vídeos como esse. Lembrando que a gente tem Checkpoint de segunda a sexta, então amanhã tem mais Checkpoints com a Kika. E é isso, até a próxima. E ainda não peguei isso aqui, eu tenho que testar, até aí. E aí 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 E aí